O cookie clássico americano nunca falha, não tem quem não goste. E no vídeo de hoje, nessa aula 100% gratuita, eu vou te ensinar como fazer um cookie clássico americano com pedaços de chocolate e ainda vou te contar todos os segredos e dicas que envolvem. Vamos aprender a fazer receita? A gente vai começar misturando a manteiga. Com os açúcares, até virar um creminho. Em seguida acrescenta o ovo, a essência de baunilha e aqui já vai um segredinho. Eu vou acrescentar uma colherinha de iogurte, pode ser natural ou grego. Isso vai trazer mais umidade para o nosso cookie. Se não quiser o iogurte, você pode acrescentar uma gema. Ou então, só o ovo mesmo, sem problemas. Agora, farinha, bicarbonato e sal. Nessa hora, muito cuidado, porque a gente pode misturar a manteiga com açúcar, misturar bastante, a gente pode misturar bastante também quando acrescenta o ovo. Mas na hora que coloca os ingredientes secos, ou seja, a farinha, a gente tem que misturar bem devagarinho e só um pouquinho. Se ficar misturando muito, os cookies vão ficar duros. Então, é só dar uma leve misturada. E quando a farinha já deu uma leve misturada, mas ainda tá meio branquinha, é hora de acrescentar o chocolate. Dá só aquela misturada para o chocolate ficar ali todo na massa e pronto! A massa tá bem molinha, porque a gente usou a manteiga em temperatura ambiente. Então, a gente vai fazer as bolinhas dos cookies. Aqui eu vou usar uma colher de sorvete para me ajudar. E essa massa vai para a geladeira. É obrigatória essa massa ir para a geladeira, porque, mais uma vez, a gente tá usando a manteiga em temperatura ambiente. Se fizer as bolinhas dos cookies e levar para o forno, vai virar panqueca. Então, tem que dar uma chance para a manteiga lutar. Precise ir para a geladeira. E agora, eu já vou começar a falar o primeiro segredo, que é geladeira. Então, os cookies vão ficar lá entre 12 horas até 24 horas. Por quê? Para ficar mais gostoso, ou seja, ele vai pegar mais aquele aroma da baunilha, o gostinho do chocolate, dos açúcares. Vai dar mais textura. Ele vai ficar um pouquinho mais alto também. Não vai ficar tão achatado. Então, geladeira é importantíssima. Segundo segredo. Vai bastante manteiga em uma receita de cookie. Portanto, a sua manteiga precisa ser uma manteiga de qualidade. Se for aquela manteiga que tem um cheiro muito forte, não aconselho não. E te aconselho a usar sempre manteiga sem sal. Quem vai dosar o sal é você. Segredo número 3 é em relação ao açúcar mascavo. Faz diferença usar o açúcar mascavo claro ou escuro? Faz. Vai dar diferença de cor e também de textura. Mas isso é muito pessoal. Fica gostoso dos dois jeitos. Mascavo claro é um pouco mais suave e o escuro tem mais aquele sabor do melaço. Então ele fica mais... Mas isso você escolhe. Tanto faz. Quarto segredo é em relação ao ovo. Ele precisa estar em temperatura ambiente. E eu prefiro usar os ovos de galinhas criadas soltas, no solo, livres. Aquele ovo caipira que a gêmea é bem amarelinha. Eu acho que fica ainda mais macio, mais gostoso na nossa receita dos cookies. Segredo número 5 é em relação à essência de baunilha. Use uma baunilha que você goste. Não compre aquela mais baratinha. Porque no mercado a gente já compra só aroma de baunilha. Nem baunilha ali tem, né? Então capricha naquela que é mais gostosa, mais cheirosa. Porque também vai dar pra sentir. Então não economize nessa hora. O sexto segredo, que é aquele truquezinho que eu falei no começo da receita. Pra deixar o cookie ainda mais macio, mais úmido. Você pode acrescentar uma gema na sua receita. Uma gema a mais. Ou então, em vez da gema, use iogurte. Truque número 7. Você pode usar a manteiga em temperatura ambiente, como a gente tá usando aqui. Mas também pode usar a manteiga derretida. E melhor que derretida é você usar a brown butter, que eu gosto de chamar de manteiga dourada. Ou seja, você vai levar a manteiga ao fogo e vai derreter ela ali até ficar de uma cor castanha clara. Cuidado pra não queimar. Eu já ensinei a fazer essa manteiga dourada na receita de cookie de noz pecan. E fica uma delícia. Ninguém vai descobrir o porquê que a receita do seu cookie tá tão diferente. E é só porque você derreteu a manteiga. Se você optar por isso, aí você pode colocar a essência de baunilha ou não. Porque quando a gente faz essa brown butter, a manteiga dourada, fica um aroma, um sabor diferente também. Faz o teste. Segredo número 8. Eu não vou usar bicarbonato. Vai usar? Sim, senhora. Precisa de bicarbonato de sódio. Ele precisa reagir com o açúcar mascavo. Ele vai criar equilíbrio na sua receita. Segredo número 9. Você está fazendo um cookie de pedaços de chocolate ou com gotas de chocolate. Se você usar aquelas gotinhas de chocolate que fica bem bonitinho, mas é aquele chocolate hidrogenado que não tem gosto de nada. Também o seu cookie não vai ser o uau. Agora se você usar pedaços de chocolate. Aquele chocolate que é bem gostoso, que você comeria puro, aí vai ficar legal. E o segredo número 10 é em relação ao forno. Precisa pré-aquecer o forno. Entre 10 e 15 minutos conheça o seu forno. E aí a primeira vez que você for fazer, tem que ficar de olho. Nessa receita os cookies vão ao forno pré-aquecido, 180 graus. E vão ficar lá aproximadamente 10 minutos. Eles sempre saem molinhos do forno, então não espera eles endurecerem dentro do forno. Aí vai virar pedra quando sair. Então mais ou menos 10 minutos. Pode ficar um pouquinho menos, pode ficar um pouquinho mais. Se passar do tempo, ele pode virar bolo. Ou pode virar pedra. Se ficar menos tempo, ele pode ficar cru. Então tem que ficar atenta nessa faixa de tempo aí dos 10 minutos. E ter paciência a primeira vez que for fazer. Quando você souber exatamente o tempo do seu forno, aí você anota aí na receita e já sabe que no seu forno ele vai ficar 9 minutos, 11 minutos. Então forno é o décimo segredo pra você ter cookies perfeitos. E se você quiser fazer os cookies estilo Nova York, bem altos, bem gordinhos, esses cookies gigantões mesmo, eu vou deixar pra você aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra você se inscrever no curso Como Fazer Cookies Sempre Altos. Depois que os cookies descansarem no geladinho da sua geladeira, aí sim você pode levar pro forno. Lembre-se sempre de deixar bastante espaço entre eles. Porque embora essa receita deixe eles bem altinhos, eles não vão derreter muito, não vão achar até muito, eles precisam ali de um espacinho. Preparada pra comer os seus cookies clássicos americanos perfeitos? Voilá! E boa fornada pra você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.